Não, dá um tempo pro cara colar lá. Ô, Rob, por que você quer ficar coladinho em mim assim? Porra é essa? Porque você é o pai, né? Porque você é o pai. Ainda bem que eu tô atrás, né? Que é a mulher que tá atrás, né? Vamos tentar me colar agora. Ai, fodeu! Não, baraca, não morre não, baraca. Pelo amor de Deus, cara. Caraca, eu coloquei o Rob na varanda, viada. Nossa, na beirada da varanda. Ah, tá atrás de mim, te ajuda, porra. Baraca, que porra é essa, baraca? Tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, Rob, ladrão. Me ajuda aqui, porra. Me ajuda aqui, viada. Ah, puta, puta, me ajuda aqui, porra. Otara. Errou, 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 fala da puta, errou. Ah, otara. Ah, mano. Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Vibrada ao vivo, porra.